Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é o Cris e estou de volta com DriveClub, trazendo para vocês essa corrida em primeira pessoa. E um detalhe, chovendo, o carro derrapa pra caramba. São duas voltas e 11 oponentes, totalizando 12 corredores. Mas o realismo é muito impressionante, com essa chuva, olha o parabrisa. É bom eu não olhar muito, porque senão eu vou acabar fazendo alguma cagada nessa corrida aqui. Então vamos lá se concentrar nas curvas, porque você não dá pra ver direito o asfalto quando sobe, tem uma subida. Não, é penalidade, bate muito forte no carro ali. Essas penalidades aí é pra acabar, hein? Mas isso acaba deixando o jogo mais real, né? Quer dizer, você pensa assim, ah, eu não vou bater, não vou bater porque senão eu vou ganhar uma penalidade, a velocidade do meu carro vai reduzir e isso vai ferrar com a minha corrida, com a minha posição. Então é um estímulo a você correr certinho. E a aperfeiçoar também. Vamos lá, estou em quarto lugar. Já estou na segunda e última volta. E tirando a traseira de todos os carros aí que eu encontro. Primeirão, vamos lá. Agora é só manter a primeira posição sem derrapar. Essa pista é curta, não é tão difícil, mas pelo fato de estar chovendo o carro derrapa bastante. E por estar em primeira pessoa também, porque eu acho bem difícil jogar em primeira pessoa. Mas eu vou trazer mais corridas pra vocês em primeira pessoa. Acho bem bacana e mais real também. Ó o pôr do sol, tá de tardezinha. Ó o clima. E finalizando a corrida. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê um joinha. Se inscreva no canal. E até a próxima. Tchau, tchau.